Senhor presidente, senhores e senhores deputados, membros da galeria, internautas, telespectadores da TV Assembleia, funcionários desse poder. Senhor presidente, o que me traz aqui, nesta tribuna, é justamente para entrar no tema da questão dos blocos e das comissões temáticas desta casa. Eu olhei aqui, o deputado Rafael Leitor, o que me chama a atenção, nas palavras do deputado Rafael Leitor, do deputado Zé Inácio, dentro das comissões que foram criadas aqui, dentro desta casa, onde eu quero parabenizar sempre a forma harmônica e imparcial do presidente Otelino, dentro dessas questões que se trata da Assembleia Legislativa. E até me espantei, deputado Rafael Leitor, em suas palavras, vossa excelência falando de respeito com esta casa, falando de respeito com os deputados desta casa, que eu vou já entrar no tema, que vossa excelência utiliza de dois pesos duas medidas. Mas, quando foi feito, onde eu quero aqui parabenizar o deputado Neto Evangelista, pela excelente explicação, eu vejo, deputado Glauco Coutinho, que ontem, depois de uma grande reunião com membros do governo, com os deputados aqui desta casa, parece-me que foi feito um puxão de orelha, pela incapacidade, pela ingerência, pela forma que não se atentaram aos tempos desta casa, aos... a intempestividade que eles perderam no prazo do deputado Arnaldo Mello. Porque, vossa excelência, já foi presidente desta casa, como o nosso deputado aqui, Otelino, e foi seguido todos os ritos. Aqui já foi explicado, mostrado, para os deputados Zé Inácio, para o deputado Rafael Leitor, que foi cumprido o regimento interno desta casa. Mas, agora, se o deputado Rafael Leitor, os outros deputados, que até hoje não indicaram os membros, senhor presidente, por falta de incapacidade, e agora querer detupar, tentar levar para a população o que está acontecendo na Assembleia Legislativa, querendo reverter esse quadro, aí nós também não iremos permitir. porque eu quero aqui, novamente, agradecer a todos os deputados que ali fazem parte do bloco parlamentar democrático e dizer, senhor presidente, que aqui ainda está faltando, para esses deputados que vieram aqui a esta tribuna, aprender um pouco de matemática, deputado Ciro Neto. Porque, quando eles falam de maioria na Assembleia Legislativa, tudo bem. Agora, quando se trata de eleição de bloco, de comissão, a maioria é do bloco, não é do partido, é do bloco. E aqui, o bloco, presidente Otelino, tem os membros do PDT, os membros do PL, de outros partidos, PSL, PMN, e os dois, do Republicano, não são maioria no bloco. Então, vocês, deputados, têm que atentar a isso, que quando eles tiveram, eu como líder do bloco, e eles de forma intempestiva, porque quando o deputado Fábio Macedo entrou com a assinatura, faltava a assinatura de outro deputado, que era do deputado Ariston. Então, eles acompanharam a maioria do bloco, que naquele momento eles ainda faziam parte do bloco. E isso, da mesma forma, como o deputado Rafael Leitor, que muito se orgulha pelo partido que hoje ele faz parte, que é o PDT, faz parte também do bloco. Então, o que me chama a atenção, deputado Adelmo, é agora, já aqui, com vários dias de trabalho nesta casa, os senhores deputados virem falar aqui, ainda, de comissão temática desta casa. E, principalmente, é uma preocupação tão grande pela CCJ, porque vocês não querem fazer parte da presidência do meio ambiente, Zé Inácio. De outros blocos, a preocupação é com o CCJ. O governador Flávio Dino já passou oito anos como governador aqui, e já fez as mudanças que eram cabíveis para o governo, onde eu fiz parte, onde aprovamos muitos projetos de interesse da população. Vocês estão falando aqui que a casa não é harmônica, harmônica sim. Vocês aqui estão fazendo a tempestade no copo d'água, porque abril nem chegou. Eu mesmo estou aqui à disposição para votar em tudo a favor do povo. Agora, deputado Rafael Leitor, não se precisa mudar nada para abril, não. Nós podemos fazer agora, mande um projeto de lei que dê dinheiro aqui para os estudantes, a carteira estudante, mande um projeto de lei aqui que garanta aí benefícios para o povo, que a gente aprova. E pode ser feito agora, deputado Rafael Leitor. Não precisa ir para abril. Mas, enfim, eu falei aqui, deputado Rafael Leitor, antes, quando você fala em respeito, eu acho que já é um desrespeito só de vossa excelência vir aqui falar de respeito para os deputados. Porque nós passamos aqui, na sua liderança, esses anos todos, e eu nunca vi vossa excelência brigar para liberar as emendas impositivas dos deputados. E isso é falta de respeito, deputado Rafael Leitor. Entendeu? E isso é falta de respeito, porque nós temos aí, o ano passado, as emendas impositivas e não foram pagas. O que eu vejo um bocado de deputado, lá junto do governo, está lá. Por quê? Se fala em briga de interesses aqui, e de uma hora para outra, eu vejo vossa excelência negar o direito de vocês? Aí, deputado Rafael Leitor, que vossa excelência tem seu gabinete do lado do meu. Quantas e quantas vezes eu fui lá conversar com vossa excelência para ver que as nossas emendas parlamentares eram colocadas para os municípios para ajudar a população. E diga-se de passagem, deputado Rafael Leitor, de forma de execução direta. Que falta de desrespeito o governo teve com esta casa, com os deputados desta casa. Então, não venha falar aí em respeito. Porque aqui, realmente, você tinha uma voz perante ao governo, com os deputados, enquanto você estava ali dizendo que resolvia os problemas do deputado. Mas passou o ano, vossa excelência não resolveu, e eu posso dizer pelo deputado estadual Vinícius Louro. Que as emendas do deputado Vinícius Louro, eu quero chamar a atenção da população, que muitos não chegaram nas bases, porque o governo do estado do Maranhão, que de forma impositiva, não pagou. As emendas que nós recebemos, foi R$ 200 mil de cestas básicas, e foram entregues na cidade de Pedreiras e Tristela do Maranhão. Deputado Vinícius, com todo o respeito que eu tenho, vossa excelência... Espera aí, deputado, eu ainda não abri a parte para vossa excelência, só para me cumprir... Só para me cumprir isso no meu discurso. Deputado Rafael, deputado Rafael. Vossa excelência saber qual a função do líder do governo. Cada deputado aqui é uma entidade, tem direito a brigar por acachar aquilo que é de direito seu. Mas era vossa excelência que convocava todos os deputados aqui para a reunião da CCJ, como deputado Neto e leia a função do líder do governo. O governo passava a responsabilidade para vossa excelência, para tratar sobre as emendas... Deputado Rafael, por favor. Vossa excelência sabe que tem orador na tribuna, e vossa excelência só pode, o Chile só pode apartear, se ele permitir. Com a palavra, o deputado Vinícius Loura. Então, seu presidente, está chegando um momento onde... Eu acho que esse debate, ele não precisa ser agora, nesse momento. Até porque vossa excelência, de forma responsável, sempre colocou que a casa é harmônica entre os poderes. Em reunião, vossa excelência, na sua residência, colocou da mesma situação. Que aqui não, os trabalhos vão ser de forma harmônica em favor da população. Agora, respeitando as autonomias. E eu quero aqui lhe parabenizar, porque eu estou vendo aqui agora... Dois deputados, três deputados subirem a esta casa aqui, que outrora, vinham a esta casa e faziam pior. De forma como vossa excelência, Rafael. Quando eu era do bloco, você trazia matérias aqui para esta casa, que era para a gente votar sem mesmo nenhum deputado saber. Espera aí, deputado. Eu não lembro que eu passei a palavra, não. Deputado Rafael, por gentileza. Vossa excelência é um líder educado, conheceu do regimento, garanta a fala do relator. Não, não. Vossa excelência já teve sua oportunidade. Vossa excelência usou bastante o tempo. Obrigado. Eu sei que vossa excelência é uma pessoa muito educada. E assim, diga-se de passagem, eu fico um pouco assustado. Eu vou encerrar minhas palavras, deputado, porque hoje mesmo, qualquer partido, deputado Duarte, até eu não ia falar o nome de vossa excelência, mas assim, é impossível. Porque você falou em maioria, falou em tudo aqui, e vou repetir, a maioria é da casa, mas não do bloco, porque lá quem é a maioria é os partidos que realmente que fazem parte. Tem dois deputados que não fazem lá. E por outro lado, é, deputado, mas aí eu fiquei, segurei, mas eu tinha que falar do deputado também, Duarte. Então, assim, antes de vossa excelência falar, que vossa excelência também fala aqui agora defendendo com tanto entusiasmo, e lá atrás, vossa excelência foi prejudicada demais pela liderança, pelo partido que vossa excelência hoje defende, está entendendo? Lá, o deputado que vossa excelência defende, e eu lembro que quando vossa excelência veio para o nosso bloco, foi justamente para pegar guarida, deputado Rafael Leitor. Porque alguns deputados que eram do grupo do deputado Duarte, não estavam muito querendo ele ali perto não, sabe? E quem deu guarida para ele foi o PL do deputado e futuro governador, pré-candidato governador, Josemar de Maranhãozinho. E aqui, quando vossa excelência fala para a população do regimento desta casa, do respeito, não faça isso não, porque senão você vai ter que olhar para o seu próprio telhado, para a sua própria face, que hoje aqui esta casa, não é porque teve divergências políticas, agora, que aí os deputados vêm agora se espernear e bater de encontro o presidente que vem fazendo um excelente trabalho. Não, não vou dar parte para vossa excelência, não. Eu fui citado. Se eu fui citado nominalmente, eu tenho direito. Deputado Duarte, vossa excelência pode, após, se for o caso pedir, a mesa vai avaliar se vossa excelência terá o direito. Mas o deputado Vinícius está usando o regimento para não lhe conceder uma parte. Deputado Vinícius, vossa excelência está com a palavra. Obrigado, presidente. Questão de ordem porque eu fui citado. É diferente. Eu não estou pedindo a parte. Deputado Duarte, eu vou analisar o seu pedido de questão de ordem, mas respeite a fala do orador. Seu presidente, muito obrigado, viu, por garantir novamente a minha fala. Mas, enfim, senhores e senhoras deputadas, aqui a gente, nós temos aqui que primeiro defender o povo, deputado Antônio Pereira. Nós fomos eleitos pela representatividade popular. Cada um aqui tem suas bases, seus segmentos, e a gente tem que defender o povo, em primeiro lugar. Posteriormente, esta casa, ela tem que estar mais forte, porque cada um aqui tem seus interesses nas suas bases e nos seus segmentos, para ali trabalhar. agora, vossas excelências, não vamos nos desesperar, porque está na véspera de uma eleição e o governo prometendo mundos e fundos que durante oito anos não cumpriram com vossas excelências. Eu estou olhando aqui para a face de cada um. Quem vos fala aqui é um deputado estadual que fazia parte da base do governo. E eu chamo aqui a atenção de qualquer pessoa se manifestar, o do que eu estou falando aqui é mentira. vossas excelências estão brigando para abril e em diante, porque é véspera de eleição? Pode começar hoje, deputado Rafael Leitor, não precisa começar em abril, não. É o mesmo governo. Pode começar hoje. Então, senhor presidente, muito obrigado. E parabenizo mais uma vez pela sua postura, sempre trazendo integridade a esta casa, respeito e compromisso.